Graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre! Deus é bom, em todo o tempo, em todo o tempo, o Senhor é bom. Émonar! Tenha fé! Que a graça do Senhor esteja com todos os nossos irmãos, amados, queridos, abençoados do Senhor, que nos acompanham aqui na América, no Brasil, no mundo inteiro. Um abraço especial aos irmãos aí do Brasil e também lá da Flórida, do Sul da Flórida, o propósito Flórida Avivamento, que está aí à frente, nas mãos do Bispo Luís Medeiros, da Pastora Zilá. Nós estamos com vocês nesse espírito, nessa fé. As pessoas que estão se reunindo aí com eles, nas reuniões. Que sejam abençoados, que os propósitos do coração de cada um de vocês, de nós, sejam estabelecidos no Senhor, na graça, na glória e no poder do Senhor. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele fala da existência de duas portas, a porta estreita e a porta larga. Todos nós sabemos que Ele se refere à porta larga, espaçoso o caminho que conduz à perdição, é o mundo, é o pecado, é a vida errada, a vida sem Deus, a vida sem Jesus. E a porta estreita, o apertado caminho que leva a vida, a vida eterna, é o caminho com Deus. Mas, hoje em dia, a porta larga, também são esses evangelhos, essas igrejas de porta larga. Onde a pessoa entra, ela pode continuar no pecado, ela pode continuar na mentira, ela pode continuar andando no adultério, que ela vai ser abençoada, que ela vai receber as vitórias. Agora mesmo, muitos de nós aqui, em Sacramento, vimos um ministério, aonde o pastor disse que todos tinham o Espírito Santo, todos já estavam salvos, e que todos iam se tornar milionários. e que as pessoas podiam continuar a vida que tinham. E a igreja proibiu de pregar de pecado, pregar de salvação ou de inferno. Então, toda a congregação está cega, as pessoas andando em adultério, até o pastor estava em adultério. Imagina, meu irmão, evangelho de porta larga, evangelho que leva à perdição. Claro que muitos são os que vão entrar por essa porta, porque é fácil, a pessoa entra pra igreja, não precisa se consertar, não precisa deixar o pecado, não precisa ser fiel, pode continuar andando na mentira, e vai ser abençoada, e vai receber a salvação. Mas é mentira. O satanás é o pai da mentira. E ele tem usado ministérios e igrejas para mentir para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, que você tenha cuidado. Entra pela porta estreita. Entra pelo evangelho do conserto, o evangelho da aliança com Deus, o evangelho do compromisso da verdade. Eu sei que é difícil, temos que sacrificar a nossa vida para andar corretamente diante de Deus. Mas pelo menos a gente sabe, meu irmão, que estamos no caminho certo, caminho da vitória, caminho da bênção, caminho do milagre, caminho da salvação. É a porta estreita, é o caminho apertado. Cuidado, meu irmão, cuidado com o evangelho de portas largas. Cuidado com o evangelho da mentira, do engano. Sai desses lugares. Se livra desses lugares. Em o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença com temor e com tremor no nosso coração. Que o temor do Senhor venha sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada família, meu Deus. Que o Teu poder seja manifestado. Eu sei que, às vezes, a gente fala essas coisas e dá tristeza, dá vergonha, porque é uma vergonha para o evangelho. Mas é a verdade. O povo não pode ser enganado, Senhor. As pessoas não podem ser enganadas. O trabalho do Atalaia é mostrar o perigo, que o perigo vem. Porque se nós sabemos do erro e não anunciamos ao povo, então o sangue do inocente vem nas nossas mãos, Senhor. E eu não quero sangue inocente na minha mão. Então eu vou proclamar a verdade. Nem que para isso eu seja atacado, perseguido. Não importa. Não importa. O importante é que nós tenhamos uma consciência limpa, um coração puro, as mãos limpas diante de Deus. Meu Pai, tira, fecha as portas desses evangelhos de porta larga. Envie um espírito de confusão lá, para que esses evangelhos falsos sejam fechados as portas. Eu sei que o diabo é tão astuto, vai abrir outra porta. Mas nós continuamos na guerra espiritual, para salvar as almas, para tirar, resgatar as almas deste espírito de engano, desses ministérios falsos, Senhor. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nós temos que entrar pela porta estreita. Aleluia! E apertado o caminho que leva à vida eterna. São poucos os que querem entrar por ela. Eu sei, mas nós temos que continuar anunciando esse evangelho, o evangelho do compromisso, o evangelho da santidade, o evangelho da verdade. Ah, meu Pai, nessa manhã, de sexta-feira, de quinta-feira, desculpe, eu declaro e decreto, em nome do Senhor Jesus Cristo, sexta-feira, um milagre sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que a cor, desde o alto da coroa, da cabeça até a planta dos pés, eles sejam curados, eles sejam libertos, de toda obra maligna, enfermidade, doença, miséria, derrota e fracasso, que seja desfeito todo o mal, e que em nome de Jesus, eles possam tomar posse da vitória, tomar posse da cura, tomar posse da libertação, tomar posse do milagre de Deus, da sua vida, que os seus olhos sejam abertos, que ninguém venha te enganar, que o espírito enganador, seja destruído, e que a vitória seja sobre a sua vida, meu irmão, fica na graça, na paz de Jesus Cristo, manda essa oração para alguém, se você conhece alguém, que anda por evangelhos de porta larga, manda essa oração para eles, para que Jesus liberte, para que Jesus tire eles, desse espírito enganador, e eles possam conhecer, o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da aliança com Deus, do compromisso, da santidade, da libertação, o evangelho da paz, o evangelho da vitória, em o nome de Jesus, remunar, tenha fé, Deus é bom, todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom. por sempre permanece, por sempre, por sempre, por sempre, por sempre.